Que tem mais informações sobre a primeira amostra musical de Primavera de Catanduva é o organizador e criador do evento, João Paulo dos Santos. Bom, João, como que surgiu essa ideia? Qual que é o intuito aí da primeira amostra? Bom dia, boa tarde aí para os amigos telespectadores. A ideia da primeira amostra musical da Primavera de Catanduva é nós fazermos uma organização de vários estilos. MPB, choro, rock, jazz brasileiro e assim vai. Tanto com músicos da cidade, quanto com músicos de renome, tipo Lula Barbosa, que foi vice-campeão do Festival dos Festivais da Rede Globo de 85, Dedé Paraíso, artista do Demônios a Garoa, Canhotinho, temos Cleber de Souza, que é parceiro de César Camargo Mariano, entre outros. E trazer ao público, de uma forma geral, essa informação que eu acho que está muito carente dessa cultura musical. E, João, também falando em relação à programação, é igual você me falou, já tem conversa adiantada com algum artista, né? Sim, sim, nós temos parcerias aí com pessoas que a gente já trabalha, que eu faço produção cultural aí em outras cidades, e a gente já tem conversa adiantada aí e parceria com outros artistas também. Vale lembrar também que o local ainda não está definido, né? Explica um pouquinho para a gente. Sim, ainda nós não temos o local definido, temos aí algumas conversas com o Sesc, algumas possibilidades com o Sesc, com a Prefeitura, mas ainda não está definido o local. E também nós temos a possibilidade de fazer no shopping, talvez, vamos estar em conversa. Isso depende do valor que a gente conseguir na nossa arrecadação, na nossa promoção pela Quicante. E falando em relação a essas promoções aí, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, como é que funciona? É tipo uma vaquinha online, que a pessoa entra lá no site da Quicante, e clicando lá tem vários valores, de R$10 até R$10 mil, certo? Mas é de R$10 a R$100 para uma pessoa física, normalmente, e de R$600 a R$10 mil para empresas que estejam a fim de ser nossas parceiras aí nesse evento. E João, quem quiser mais informações, gostaria que você passasse alguns sites para o pessoal, e também falasse em relação às datas, né? Certo. O evento, ele pode ocorrer aí na primavera, então é por isso que é a primeira mostra musical da primavera de Catanduva. Então, a primavera é de 21 de setembro a 21 de dezembro, certo? E nós vamos fazer num final de semana, de quarta até sábado, ou domingo, talvez, dependendo do que a gente conseguir aí nessa arrecadação na nossa vaquinha online. E todo mundo pode entrar e participar, doando seus R$10, R$15, R$25, R$40, o valor que puder, né? E entrando pelo site da Quicante. A pessoa entra no www.quicante.com.br barra campanhas, barra primeira amostra musical de primavera. Bom, João, muito obrigado pelas informações, e só recordando para você de casa, reforçando mais uma vez, que outras informações podem ser obtidas através do celular 17 9737 3983. Alexandre Barone, para o Novo Jornal.